A vida é uma grande escada, cada passo que você dá te impulsiona em direção a um degrau e cada degrau são os seus sonhos, seus projetos, suas metas e as suas realizações. Portanto, fica a dica de sabedoria emocional, pense, avalie, reprograme cada passo que você dar na sua vida, pois a escada, ela só tem dois caminhos que vai te levar fatalmente para cima ou para baixo, sucesso ou fracasso. A CIDADE NO BRASIL